Bom dia Araxá, começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia Araxá, estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 5 de abril de 2019. Prefeito Araceli, muito bom dia. Bom dia Alexandre, bom dia Araxá. É com satisfação que nós gostaríamos de apresentar para a cidade o nosso novo secretário de comunicação, o Tony Aguiar, que é conhecido de todos. Agradecer a ele por ter aceito o nosso convite e deixar aqui o nosso agradecimento também muito sincero, muito amigo. A Regina que comandou esse programa, comandou a nossa informação durante muito tempo junto conosco, que é uma grande companheira, uma grande amiga. E fez com que esse programa também se tornasse conhecido e se tornasse uma referência nas informações a respeito da Prefeitura Municipal de Araxá. Então, o Tony vem em substituição à Regina. São dois grandes profissionais. Eu acho que tudo isso enriquece ainda mais o nosso setor de formação. Portanto, Tony, seja bem-vindo ao tempo em que eu cumprimento e agradeço também todos os nossos companheiros que trabalham conosco. Faço uma referência especial aqui, faço questão de ressaltar a dedicação com que o nosso companheiro Alantanus trabalha na sua área. E ressaltar a dedicação, o amor, o carinho que ele tem para com a cidade de Araxá. Parece que tudo que ele faz, tudo que ele cria, tudo que ele sonha é para o engrandecimento da nossa cidade. Então, eu gostaria de cumprimentar muito ao Alantan e dizer que é muito bom nós trabalharmos com ele no seu estúdio, onde realmente os fluidos são altamente positivos. Prefeito, e dentro desse clima nós começamos a semana com eventos importantes, como, por exemplo, a formatura de uma nova turma da Casa do Pequeno Jardineiro. Olha, foi realmente, na quarta-feira, uma solenidade, assim, emocionante. Nós, quando assumimos a Casa do Pequeno Jardineiro, tinha oito alunos, oito crianças que ficavam lá, num lugar apartado do Parque do Cristo. Oito crianças e três professores. Depois nós passamos para 25, na gestão do Colônia Oedson, que trabalhou também na ação social. Depois passamos para 45, na gestão da vice-prefeita e ex-secretária Lídia Jordão. E agora, com Moisés, nós estamos em 65 e vamos para 100. O que demonstra o crescimento e a importância da obra social que se faz ali, da formação daquelas crianças. E o que nos tocou bastante é a dedicação, é o carinho com que aquelas crianças receberam o seu diploma de pequeno jardineiro. E o comparecimento das famílias, a alegria que aconteceu na quarta-feira no Teatro Municipal, demonstrando que, realmente, quando você cuida da criança, você está cuidando do surgimento de uma nova cidade, porque você está criando uma nova mentalidade. Então, foi realmente, sim, emocionante. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer ao Moisés, a toda a sua equipe, a Edna, enfim, a todos que trabalham ali. É uma atuação social, o que engrandece o sistema de atendimento em nossa cidade. Foram 100 alunos que, da agora pra frente, matriculados, estarão no pequeno jardineiro. E vale dizer que eles são remunerados com meio salário, têm alimentação, têm uniformes, eles estudam, eles praticam. E aqueles que vão gostam e querem ficar, mas eles podem ficar até 18 anos. E muitos já saem dali empregados. Como essa interação da nossa secretaria com essas crianças e com suas famílias, isso vai criando esse ambiente saudável e salutar na cidade de Araxá. Portanto, foi um acontecimento que nos emocionou bastante e que justifica, às vezes, determinados aborrecimentos que nós temos na administração. Até porque nós não temos condições de atender a todos nas suas exigências, que às vezes são maiores. E não podem ser atendidas dentro da proporção que são cobradas. Um aspecto interessante da formatura, prefeito, foi ver lado a lado os alunos que estavam formando e os adolescentes que estão integrando o programa, né? Então, tinha a emoção de um lado dos formandos e a expectativa dos alunos e dos pais que estão chegando agora. Exatamente. Aquilo ali foi dito, inclusive, lá naquela solenidade, que é uma família araxense que vai se juntando, não é isso? Através do aprendizado, através desse congraçamento, da união de famílias, da união das crianças, não é isso? Criando esse sentimento que realmente a fraternidade deve imperar em Araxá. E alguém disse lá com muita propriedade o seguinte, a criança que planta flores embeleza a cidade e não joga pedras. A criança que planta flores cria uma cidade nova, uma mentalidade nova. Ela não é uma criança vingativa, ela não joga pedras, ela planta flores no lugar das pedras. E, através do programa, prefeito, muitos desses jovens descobrem realmente o talento de lidar com a terra e passam a fazer disso suas profissões. Passam a gostar da terra, né? Passam a se interagir com a terra. Eu acho que das sementes que eles plantam, eles veem nascer o fruto e as flores, não é isso? E as árvores que eles estão contribuindo para que a natureza permaneça. E isso dando uma contribuição para que o mundo se torne mais feliz. Essa aposta, prefeito, que a administração vem fazendo nesses investimentos crescentes em crianças e adolescentes, o senhor acredita que pode melhorar o futuro realmente do nosso município? Investir na criança, investir na família, investir no ser humano melhora sempre. O ser humano foi criado, no nosso entendimento e no nosso sentimento, para ser realmente a grande obra do Criador. Então, quando você investe naquilo que o Criador criou, você modifica o mundo, você modifica a sua cidade, você modifica a sua família. E quando você começa essa modificação pelas crianças, você engrandece a família como um todo. Então, eu fico muito feliz. Eu acho que o futuro, o crescimento, o desenvolvimento, ele começa pela fraternidade, ele começa pela união. Essa interação das pessoas, buscando o melhor para a sua cidade, buscando o melhor para a sua família, buscando o melhor para todos. Porque o homem em si, ele é bom. Eu acho que o mal é a exceção. Então, fiquem insatisfeitos aqueles que são insatisfeitos, porque eles são a exceção, eles são peças raras nesse mundo conturbado. Você convive muito com as pessoas que são bem intencionadas. Prefeito, e a ampliação no número de vagas que a Prefeitura disponibiliza para o programa Casa do Pequeno Jardineiro, é uma demonstração que a administração aposta e acredita realmente nos adolescentes de Araxá? Olha, a multiplicação do número de vagas é o mesmo que tem acontecido na multiplicação do número de vagas nas escolas também. Não é só no Pequeno Jardineiro, não. Quantos cimeis foram criados? Quantas vagas foram criadas para crianças que também estavam marginalizadas, estavam perdidas, às vezes, nas cercanias da cidade? E que hoje são as escolas recebendo cinco refeições por dia, sendo tratadas por nossas professoras, às vezes, são duas professoras por aluno e ficam ali, da manhã à tarde, enquanto suas mães e seus familiares trabalham. Então, essa multiplicação se houve em número muito maior com as crianças e no ensino fundamental também, quantas e quantas vagas nós abrimos a mais. Eu acho que isso melhora o nível da cidade e nos dá a antevisão de que Araxá tem realmente que crescer e vai crescer através daqueles que estão aqui aprendendo a gostar da cidade, aprendendo a fazer aquilo que é de positivo para o bem de todos. Então, eu vejo essa multiplicação do Pequeno Jardineiro, dos cimeis que estão funcionando, das escolas, da área da saúde que abraça a todos indistintamente, não é isso? E se multiplica a cada ação, eu vejo isso como uma ação administrativa da cidade como um todo. E, na segunda-feira, nós devemos estar distribuindo mais de seis milhões de reais com as entidades assistenciais voltadas para a criança, o que demonstra uma preocupação do município, o que demonstra uma preocupação dos conselhos e das empresas parceiras do município, que participam também dessa contribuição. São programas que são feitos para que as crianças, muitas vezes abandonadas e esquecidas, se tornem realmente pessoas úteis e que farão, dentro do devido tempo, o engrandecimento ainda maior de Araxá. E é um valor extremamente significativo, né, prefeito, esses convênios, a casa aí de mais de seis milhões para entidades ligadas ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, como o senhor falou, fazendo projetos realmente, né? O valor é grande, mas o benefício é muito maior. Nós esquecemos, nós entregamos na semana passada a Casa Abrigo Casalar, que é um monumento. Talvez poucas cidades e minas tenham aquilo que nós conseguimos realizar através da ação de todas as entidades, através da ação do Ministério Público, através da preocupação das famílias bem-intencionadas, que vendo crianças, às vezes, relegadas ao abandono, se juntaram, não é isso, para fazer em Araxá um centro de referência para assumir, para ter a condição de cuidar das crianças em risco de vida, abandonadas, não é isso? Então, eu acho que em Araxá, esse setor é muito bem assistido, não apenas pelo município, mas pela consciência cristã do araxaense, pela consciência social do araxaense. Então, isso é muito importante dizer. Quando eu digo que eu gosto, que eu acho que é nossa obrigação trabalhar para a cidade, é que eu vejo que todos, a seu modo, estão trabalhando pela cidade. E, prefeito, o trabalho dessas entidades complementa, na sua avaliação, as ações da administração? São projetos que são executados somente após uma ampla avaliação? Hoje é um trabalho muito sério, porque é feito sobre a égide do Ministério Público, sobre o acompanhamento de pessoas altamente capacitadas. Hoje, quem se dedica a esses serviços, o fazem também numa questão de generosidade, uma questão de auxiliar, de participar, não de levar vantagem. Pelo contrário, de criar uma vantagem para as famílias que estão recebendo e para as crianças que estão sendo tratadas. Então, o conceito mudou. Hoje se faz em favor da criança e não se faz através da criança. Mas o objetivo hoje é tirar a criança do perigo, tirar ela do meio da rua, tirar ela da mão dos marginais, fazer com que essas crianças tenham, através da ação social, tenham, através da ação do poder público, às vezes, os benefícios que ela não conseguiu no lar e que outras crianças conseguiram. Então, é igualar essas crianças nesse contexto social em que elas vão crescer e ter oportunidades que todas as crianças deveriam ter. E quando se fala, prefeito, em 16 entidades beneficiadas, significa uma grande abrangência que acaba atingindo todas as regiões do município, né? Olha, exatamente. E quando a gente falou na Casa do Pequeno Jardineiro, está sendo feito pela prefeitura, através da Secretaria de Gabinete, também é um trabalho muito bonito. E esse trabalho está abrindo as portas do ATC para as crianças do Pequeno Jardineiro, as portas do CSU, entretenimento no Parque do Cristo. Essas crianças passam a participar da vida ativa da cidade de Araxá, daquilo que Araxá tem de bom, daquilo que Araxá pode proporcionar a todas as crianças indistintamente, principalmente aquelas que sempre foram excluídas. Então, quando o ATC, nos finais de semana, lá está com crianças de todas as partes dos nossos bairros, brincando, aprendendo a praticar o esporte, e tendo a oportunidade de participar daquilo que elas nem conheciam, realmente é uma grande conquista na área social. Essas crianças se integram por aquilo que elas sentem, que as pessoas fazem por elas, porque elas se sentem úteis. Foi o que nós vimos lá no Pequeno Jardineiro. Crianças chorando, né? Recebendo o diploma e chorando. Recebendo o diploma e querendo ficar. Eu acho que isso é muito importante. Isso mostra, prefeito, uma visão mais ampla da administração quando se fala em desenvolvimento de crianças e adolescentes, porque passa também pelo esporte e pelo lazer. Outro espaço que é coordenado pela Secretaria de Governo nesse aspecto é o CSU que vem fazendo o grande sucesso, né? O grande sucesso. Eu acho que o CSU que foi fechado por tantos e tantos anos, por tantas e tantas administrações, hoje volta a ser aquele CSU que foi antes para a finalidade que ele foi criado. Ou seja, trazer para o convívio social, trazer para a integração as famílias esquecidas naqueles bairros, para as diversas atividades no setor social, no setor esportivo, no setor da confraternização, da interação, enfim, o centro social urbano, que se tornou o centro de unidade daquelas famílias. Então, eu acho que tudo isso que está sendo feito é o que faz com que Araxá se torne fascinante para aqueles que a visitam. Porque hoje há esse espírito de solidariedade e muito mais importante do que a solidariedade, é essa solidariedade transformada em ação efetiva. Prefeito. E, obviamente, que a administração também tem uma preocupação na área de saúde. Por isso, muitos investimentos também neste setor. Inclusive, nós temos agora, no dia de hoje, a realização da Conferência Municipal de Saúde aqui em Araxá. Alexandre, você falou em saúde, você falou em investimento. O investimento maior é no resultado. Nós, realmente, quando assumimos a Prefeitura, nós tínhamos um grande déficit na área da saúde e tanto assim que nós elegemos como prioridade 1 o atendimento à saúde. Legalmente, nós teríamos que gastar até 15% da nossa receita com a saúde. Hoje, nós estamos gastando acima de 20% dessa receita com a saúde. Mas a saúde de Araxá, hoje, realmente, é uma das melhores que, através de levantamentos que foram feitos, acontece em Minas Gerais. Mas, isso é um complemento de tudo aquilo que nós estamos falando. Investir na saúde, investir na pessoa humana. Investir na saúde, investir no centro para o qual deve convergir toda a ação administrativa, que é a pessoa humana. Você administra pensando no ser humano. Então, a saúde tinha que ser prioritária, sim. As pessoas têm que se sentir seguras dentro da sua cidade. E fico, assim, satisfeito. Porque, hoje, por exemplo, nós estamos realizando, através da nossa Secretaria de Saúde, que é uma grande secretaria, uma conferência municipal a respeito da saúde. Ou seja, criando mais aberturas para a expansão da saúde de Araxá. Essa expansão se estende por outros municípios também, servindo de exemplo. Isso é muito importante, porque é a preocupação de quem está fazendo o que nós estamos fazendo para a saúde, fazer mais. A criação da UPA, realmente, foi um grande passo que nós demos, porque a ação da UPA extrapolou a sua própria identidade, quando ela foi feita apenas para o pronto atendimento. Não, hoje ela não é só o pronto atendimento. Ela tem sido, realmente, a grande presença, isso, naqueles que, a qualquer momento do dia ou da noite, tem qualquer problema na área da saúde, procuram a UPA. E, muitas vezes, ficam até internadas na UPA, antes de serem encaminhadas para os hospitais, onde nós temos convênio. Então, a UPA em Araxá, realmente, funciona de uma maneira muito diferente. Ali, você tem os médicos, você tem os profissionais da saúde, você tem o medicamento, você tem os diagnósticos, você tem tudo. E, dali, se tem que ser encaminhado, será encaminhado também. Mas isso está se estendendo para os bairros também. No próximo mês, o São Geraldo já terá a Unisa completamente à disposição da população, completamente remodelada de cinco consultórios médicos. Nós vamos para onze e aumentando esse atendimento e trabalhando também no sistema odontológico para toda aquela população. E a nossa intenção é fazer isso em todos os bairros. Nós já vamos recuperar a Unisul agora, lá na Vila Silvéria, dando aquelas mesmas condições para que as pessoas possam realmente se sentir seguras e com a saúde garantida dentro da sua própria cidade. E estamos, inclusive, fazendo o papel que o Estado deveria fazer, substituindo o Estado nas suas responsabilidades. Porque, inclusive, aquilo que a lei determina que o Estado faça em função da saúde dos municípios estaduais, e não está sendo feito, a Prefeitura está fazendo. Então, é uma visão que nós temos no cuidado que a administração tem que ter com aqueles que vivem aqui, com aqueles que dependem da ação do poder público. E isso se reflete diretamente nos números, né, Prefeito? A gente vê, por exemplo, atendimento médico somente na estratégia de saúde da família, mas que dobrou de 2016, que tínhamos pouco mais de 24 mil atendimentos médicos, para em 2018, chegando a mais de 55 mil atendimentos, né? Exatamente, dobrou e triplicou em diversos sentidos. No atendimento médico, na entrega de medicamentos, nos exames, de toda a ordem que são feitos. E um detalhe, aquele tratamento que nós não podemos dar em Araxá, nós estamos remetendo ou repassando esses pacientes para outros municípios, para outros setores, para outros lugares, para que eles tenham lá aquele tratamento que, porventura, não tiveram em Araxá. Tudo às expensas da Prefeitura também. Agora, tem um fato, que nós já dissemos aqui nesse programa, que realmente tem acontecido, é o seguinte, nós estamos, digamos, praticamente, o centro de um agrupamento de cidades menores, que encaminham para aqui os seus pacientes. Duplicou também por causa disso. E nós não estamos negando a esses pacientes, vizinhos nossos, esse atendimento. Preferencialmente, atendemos o pessoal de Araxá, mas estamos tendo condições de atender pacientes de mais de 11, 12 cidades, que para aqui encaminham também os seus pacientes. Eu acho que é uma ação solidária. Eu acho que é uma ação, realmente, que deveria ser feita. Não apenas a nível da nossa região, mas a nível do nosso estado e a nível do nosso país. E isso, obviamente, se der, prefeito, pela qualidade dos serviços prestados e da qualidade do atendimento oferecido aqui na rede de Araxá. Eu diria mais que a qualidade do atendimento, pela boa vontade do atendimento. Eu gostaria aqui de estender meus cumprimentos à nossa secretária de saúde, a Diane, e a todo o pessoal da área de saúde, de todas as unidades, começando lá pela direção da UPA, através da Samira e da sua equipe, dos médicos que atendem lá, dos médicos que atendem em todos os bairros, inclusive com atendimento domiciliar. O que não acontece em lugar nenhum, os nossos médicos aqui atendem o próprio domicílio do paciente. Então, eu acho que é uma ação que, realmente, deveria ser ressaltada, até em agradecimento a tudo que é feito. E dentro desse contexto todo de atendimento na área de saúde, a administração também disponibiliza todo o apoio à Santa Casa e à Casa do Caminho. Eu gostaria de deixar claro aqui que a Casa do Caminho, a Santa Casa, têm sido grandes parceiras nossas no atendimento da saúde. É certo que a Prefeitura arca com as despesas, mas eles arcam com o atendimento, arcam com o seu conhecimento, arcam com a sua bondade, com a sua dedicação, arcam com o aproveitamento da estrutura que eles têm ali para atender também a cidade. Tanto a Santa Casa como a Casa do Caminho foram casas que foram criadas, vocacionadas para o bem, para o atendimento da população, e que de repente, por falta de condições financeiras, econômicas, tiveram que restringir o seu trabalho. E hoje eles trabalham também, e a Prefeitura faz questão de ser parceira, arcando com as despesas, fazendo com que esse pagamento daquilo que é gasto lá seja feito religiosamente em dia. Estamos estendendo para o Hospital Dom Bosco e pretendemos estender no sentido mais profissionalizado também essa participação, da mesma forma que nós temos um ótimo relacionamento com a Unimed. Então, o sistema de saúde em Araxá, eu acho que é bom. Grandes profissionais, uma estrutura física muito boa, uma estrutura realmente a nível técnico, também de primeira linha. E eu acho que a população ganha com isso. Prefeito, outra grande notícia essa semana é em termos de novidades nas escrituras dos moradores que têm imóveis lá no bairro Abolição. Olha, nós vamos entregar no bairro Abolição mais de 200 escrituras devidamente registradas em cartório em nome dos proprietários. E eu quero dizer aqui que esses proprietários receberam esses lotes há 25, 30 anos atrás, numa época em que nós fizemos aquela distribuição. E até hoje eles não eram proprietários, porque eles não tinham as escrituras. Então, eu fico satisfeito também, porque 25, 30 anos depois você volta, você que entregou o terreno e entrega a escritura para dizer que a casa hoje é sua, a casa é da sua família. A prefeitura está registrando, entregando uma escritura definitiva, dando àquela pessoa aquela sensação de que ele passou a ter realmente uma casa. Isso depois de 30 anos. Então, para mim, realmente, é uma vitória. Não é uma vitória do prefeito, mas é uma vitória da conscientização de que nós somos responsáveis por aqueles que estão momentaneamente, às vezes, dependendo da ação do poder público. Porque nós nos esforçamos para fazer a nossa parte. Quando eu fiz questão de ressaltar o problema de 25, 30 anos, porque eu vejo acontecer isso em Araxá, em outros setores também. Existem bairros que não puderam ser restaurados, mas que foram também asfaltados por nós há 25, 30 anos atrás. Esses bairros têm uma duração, porque com a movimentação do trânsito, principalmente do trânsito pesado, eles vão perdendo a sua, digamos, durabilidade, a sua consistência e vão realmente se transformando, vão criando os buracos aí que realmente nós sabemos que existem. Mas isso é fruto de um esquecimento de 25, 30 anos, que eles não tiveram esse tratamento que deveriam ter tido. Mas que nós vamos fazer sim. Nós estamos trabalhando para fazer e vamos fazer. Vamos restaurar a cidade como um todo, principalmente os nossos bairros. É questão de tempo, tempo meteorológico, não é isso? E tempo também para trabalhar, porque nós temos já, nesse período nosso, mais de 80 obras entregues. Então, há uma disposição da Prefeitura em trabalhar, de fazer e de transformar a cidade. Isso acontece. Agora, existem situações, que eu vou repetir aqui, que independem da nossa vontade. Dizer que o mato cresce, cresce, mas ele cresce em qualquer lugar. Que ele é tratado, é se é bem conduzido ou não, Então, isso nós vamos ver e colocar em situação da mesma forma que nós colocamos em situação do lixo. Porque também se reclamava muito que o lixo não atendia, hoje passou a atender. Por quê? Porque foram modificados determinados parâmetros e determinados comportamentos da nossa própria gestão, que estava fazendo com que o funcionamento não fosse certo. Ou seja, você terceirizava uma parte e ficava com a outra. Então, eu acho que isso não é gestão. Da mesma forma, me parece que está acontecendo também com o problema da capina urbana. essas modificações forem por aí e elas serão consertadas. Ainda em relação à questão das escrituras, prefeito, esse foi um processo bastante longo, né? Olha, na abolição tem um fato interessante. Quando nós fizemos as desapropriações, isso há 25, 30 anos atrás, tinha um setor encravado naquele local que pertencia a um espólio. E esse setor onde hoje está a abolição não foi desapropriado. E os terrenos foram doados e não foi feito a devida legalização junto aos proprietários que eram realmente senhores do espólio. E nós tivemos que fazer pela segunda vez a desapropriação do espólio. Então, os terrenos lá do abolição foram desapropriados duas vezes por nós. Foi na primeira vez que nós pagamos todo o terreno. Depois descobriu-se que um não pertencia àquilo que havia sido pago. E como já haviam sido construídas as casas, nós tivemos que fazer uma nova desapropriação e fizemos um novo loteamento e fizemos um novo loteamento e vamos entregar as escrituras. Estou dizendo isso porque por trás das coisas que acontecem na administração existe algo que ninguém fica sabendo, mas que faz parte da luta daqueles que estão trabalhando para dar respostas altamente positivas à Araxá. Só na abolição nós vamos entregar talvez no próximo mês assim que nos entreguem as escrituras, mais de 200 casas tituladas agora e que ficaram no esquecimento por mais de 30 anos. Mas isso se deveu graças ao trabalho da nossa equipe da ação social, ao nosso serviço jurídico que debruçou em cima do problema, fez com que esse serviço jurídico acionasse a própria justiça para que o cartório nos desse todas as escrituras, fizesse inclusive o registro dessas escrituras. Então houve um trabalho, sempre há um trabalho em cima daquilo que se faz no poder público e é o que nós temos feito. Às vezes é um trabalho silencioso, um trabalho que ninguém fica sabendo, mas que produz os seus resultados. É por isso que às vezes a gente, como secretário de imprensa aqui, quem percebe apenas o resultado se emociona com ele, mas não sabe às vezes o trabalho que deu. foi o que o Toninho disse a respeito da entrega do diploma do pequeno jardineiro. É muito bom entregar o diploma, mas nós sabemos o quanto custou, o quanto de sacrifício foi feito para que a ação social pudesse colocar para funcionar essa nova, diria, fábrica de formação de novos araxaenses que é o pequeno jardineiro. Prefeito, e essas escrituras serão entregues pela Prefeitura Municipal sem custo, de forma gratuita para os moradores? inteiramente, de forma gratuita, porque quando foram distribuídos os terrenos e construídos as casas, houve uma ação da Prefeitura que determinava por cinco anos a posse daquele lote a quem os recebesse para que ele até lá construísse suas casas. E muitos construíram e não houve como depois registrar essas escrituras, mas a casa já estava construída. Então, na nossa concepção e na nossa consciência, a Prefeitura se tornou devedora, sim. Então, nós fizemos todos esses atos com a anuência do Legislativo e vamos entregar as escrituras a todos os seus proprietários. O bairro Abolição deixará de ser um bairro fantasma, deixará de ser um bairro inexistente para se transformar na realidade que ele é hoje. É um bairro bonito, é um bairro bem assistido, foi todo restaurado na sua pavimentação por nós agora, todo restaurado. Aquele setor da cidade está todo restaurado. Lá não tem buraco, não. Prefeito, esse mês de abril é muito especial também com vários eventos esportivos promovidos ou apoiados pela Prefeitura. Por exemplo, nós teremos agora em breve o início do Campeonato Ruralão. Alexandre, é bom nós estarmos aqui conversando a respeito de Araxá e daquilo que acontece em Araxá e que nós achamos que nós temos que realmente repassar para a população. A população está muito carente de notícias que realmente levantem o ego das pessoas porque no Brasil as coisas não estão boas. No Estado de Minas não tem uma obra ainda. Os 100 dias do governo Bolsonaro não foram comemorados porque não tem nada para comemorar. Do governo do Estado a mesma coisa. E aqui nós temos que comemorar a cada mês. Então, eu gostaria de cumprimentar a Secretaria de Esportes porque todo o trabalho que o Adolfo fez antes e que o Edinho vem dando sequência agora, nós vamos ter o Ruralão novamente com mais de 20 times disputando, nós vamos ter o campeonato dos funcionários do município, todos os atos esportivos programados vão acontecer, nós vamos ter inclusive a Copa Internacional de Motonbike. Então, esse setor está funcionando, os nossos ginásios todos estão funcionando e nós temos um compromisso com a parte esportiva também de que reformados os estádios, todos os ginásios que nós reformamos, parece que existem dois que carecem de alguma reforma depois das chuvas que aconteceram, nós ainda vamos trabalhar, já estamos fazendo um projeto de recuperação da Praça da Juventude, que é um grande sonho da população de Araxá e principalmente lá do Urseno Lemos, o projeto já está sendo elaborado, então são coisas que fazem parte da nossa agenda de trabalho e que serão concretizadas no nosso mandato, se Deus quiser. Então, eu acho que Araxá, nessa turbulência que nós vivemos a nível de Minas, a nível de Brasil, Araxá pode se considerar uma cidade feliz, não pela ação do prefeito, mas pela ação da sua gente, porque o pessoal de Araxá é bom, eu vou voltar a dizer, o mal é exceção, mas a população de Araxá é uma população que realmente participa, é uma população aberta, é uma população que se preocupa com o engrandecimento, que se preocupa... que se preocupa...